Para tudo, para tudo É momento decisivo Tem a ver com o que eu preciso Vou casar o meu marido Com respeito, hoje o mundo todo vai saber Que eu sou tua mulher Muita farra pra valer Convoquei até o cupido, vai aparecer Tá feliz com o meu querer Somos muitos a torcer Eu sou o problema Ai, meu amor Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo O bairro todo sabe Estamos juntos há muito tempo Já faz muito tempo Mas eu me contendo A forma que me tratas, meu amor Não há, não tem por bar Esses blá, blá, blás Terem peso Com respeito, hoje o mundo todo vai saber Sou tua mulher Muita farra pra valer Convoquei até o cupido, vai aparecer Tá feliz com o meu querer Somos muitos a torcer Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Meu marido Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Meu marido Me cuidas com jeito Por isso meu marido Eu juro mesmo Vou te dar esse casamento Eu sei que mereço E todas as energias do universo Querem me ver a casar contigo Simbora mãe Resolva o problema Ai meu amor Resolva o problema Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Olha as coisas Resolva o problema Resolva o problema Ai meu amor Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Meu marido Resolva o problema Família reunida Resolva o problema Com os nossos amigos também Resolva o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Não me escapas Resolva o problema Resolva o problema Resolva o problema Somos mong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-ong-